E aí E aí E aí E aí Só dá pra ver pela hora assistida tá ligado E aí E aí Poder Morreu Morreu finalizei finalizei Finalizar Ele tem um cara lá Direita Vem Aqui Alberto 67 90 Um tiro Um tiro no deitado Um tiro no deitado Um tiro no deitado Caralho Fui direita Fui esquerdo Fui esquerdo Esquerdo passando Passo 3 E o ruim Na casa aérea Quer dizer o Dylan Aqui na rede Vou marcar com vocês aí Muito peito na garagem Vou ficar aqui dentro da casa Avançou 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 Deitei 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 Mano a roupa do Bach Concordo Quer um pet não é? Apecatas Deitei Deitei Dois amarela Dois amarela Marcado um aí passando Amarela o outro Esquerda Bora nele Toda acaba vão em cima Onde tem Onde tem Deitei 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 Questa Cumaино Cuma B Galaxy Ile 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 é o dia da bugando pizza na base eles ruxa eles ruxa nessa mano oi vem meu gel boa boa não sei gel não tá com gel também cara tô com essa mania mano pega minha prova não você vai ser a esquerda visa não tô olhando não tô olhando também o Gereminho 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 Tô indo com baixo a batalha de 333 e volta da casa volta da casa deitei um deitei dois atrás deitei outro guarda muito feito de caralho 3 3 peito quebrei mano não perde para ele 704 para o mira lá tu também Deus tu ah o de um solo aqui tu bora pegar ele boladão pega ele pega ele pega ele pega ele ah claro vou abrir aqui mano voltou filhos tá recuando tá recuando voltando em nós voltando em nós 3 e 3 e 3 e 3 marquinhos de capa de 50 passou não sei quanto passou para comigo tem feito meado demais e aí o 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